Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Nathalia Garcia e você está no meu canal. No vídeo de hoje, como visto no título, eu trouxe uma make... gente, olha que linda! Muito simples, muito, muito fácil de fazer, de verdade. É uma maquiagem que você pode usar em qualquer ocasião, uma maquiagem que dá pra você usar com qualquer cor de batom. É uma maquiagem cara de rica. Eu tô testando uma base que eu nunca tinha usado, que é aquela base em creme. Vocês vão ver no decorrer do vídeo da Avon. Eu confesso que pra quem tem os poros bem marcadinhos, ela não é das melhores, tá? Mas pode ser a forma que eu apliquei, então eu vou testar mais em outros vídeos. Eu trago uma opinião melhor, mais formada sobre ela, tá? Mas a make é essa e tá linda, tá muito, muito fácil. É pras iniciantes aqui do canal. Não esquece, se você é novo por aqui, corre aqui nesse botão vermelho e se inscreve. E não deixa de ativar os sininhos das notificações, tá bom? Ah, e não esquece do meu like, tá bom? Se você já gosta de vídeos assim, você gosta do canal, dá o seu like pra que eu possa entender que você tá gostando do vídeo. Pra que o YouTube possa entender que você tá gostando do canal. Então, deixa o seu like, não custa nada e é muito importante pro canal, tá bom? Então, bora pro passo a passo. Eu vou usar essa palitinha da Urban Decay Naked. Vou misturar essas duas corzinhas pra iluminar ali, rente ao meu... A minha sombracelha, né? Depois eu venho nesse tom de carmussa, pra ser a nossa cor de transição. Só pra selar e fazer uma base do esfumado. E aí, com movimentos circulares, com a mão bem levinha lá no final do pincel, você vai fazendo movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Movimentos circulares e movimentos vai e vem. Aí, a palitinha da Belly Angel, que eu não paro de usar, estou completamente apaixonada. Eu vou nesses dois tons, que é uma corzinha de tijolo meio pálido, se é que existe essa cor. E eu preencho novamente o côncavo, movimento de vai e vem e movimento circulares, sempre indo e voltando. Preenche toda a pálpebra também, dando leve batidinhas com o mesmo pincel. Tá bem fácil essa make, sem usar muito pincel, sem usar muito produto. Pra você não ter desculpa. Essa aí é a maquiagem pra você usar no dia a dia. E aí, vai esfumando, tá? Agora eu peguei essa sombra marronzinha. Pra esfumar, rente aos meus cílios superiores. Por quê? Porque isso vai dar a impressão de que os meus cílios são mais cheios, que eu tenho mais pelinho. Aí você dá uma esfumadinha, não precisa ficar perfeito, porque vai esconder com os cílios, tá? Só dá uma esfumadinha. Volta com o pincel e esfuma novamente pra tirar qualquer marcação. E aí, agora eu vou usar esse iluminador da Sephora. Eu gosto desse iluminador, mas eu odeio o potinho dele. É muito ruim de aplicar e ele seca muito rápido. Eu coloquei aí nas maçãzinhas do amor. Do... Maçãzinha do amor. Nas maçãzinhas do rosto. Ele tem essa cor champanhe. No centro do nariz e um pouquinho no arco do corpo. E agora é só você dar uma misturadinha. É pra fazer aquele glow bem sutil, sabe? Minha câmera tava um pouquinho estourada, meninas. Desculpa, viu? Venho nesse corretivo da Ruby Rose, que ele é bem amareninho. Pra neutralizar aí toda a minha olheira que tava um pouquinho roxa nesse dia. E aí eu vou dando batidinhas. Ele rende demais. Rende muito mesmo. Aí eu tava tirando um excesso de produto pra não acumular nas minhas linhazinhas de expressão. Tem que ser bem rapidinho, porque ele seca rápido. Tá? Então, aí você vai dando batidinhas, principalmente nas bordinhas. Sempre deixando em P. Em triângulo. Por quê? Porque vai fazer com que fica mais sutil, sabe? Essa transição de cores da base pro corretivo. Tava tirando mais um pouquinho do excesso com pincelzinho. Olha só o momento maluco da pessoa, gente. É assim que eu me maquiei. É assim que eu faço tudo em casa. Sério. Mas vamos continuar testando. Mas aí você pode usar qualquer base que você tiver em casa, tá? Não precisa ser essa. Parece que ela tá mais clara, mas como eu falei, a configuração da minha câmera tava estourada. Aí bate a luz e acaba abrindo desse jeito. Aí eu percebi que quando eu vinha com a esponjinha úmido, ela meio que abria. Aí o que eu fiz? Eu bati um pouquinho na base novamente. E aí depois eu vim batendo a esponjinha no rosto. E aí eu percebi que tava dando a cobertura que eu queria, que ela não tava abrindo tanto. Fiz o meu contorninho como de costume. Como eu sempre faço. Já tem vários vídeos de pele aqui no canal. Fiz com pó, porque é uma maquiagem dia a dia. Então não precisa tá tão carregado. E aí com esse pozinho que ele é um pouco mais claro, eu fiz o contorno do meu nariz. Eu sempre faço assim. Pra não ficar tão marcado do nariz quanto o do rosto. E aí esfuma bastante isso. Pra ter certeza que não vai ficar marcado. Meninas, tá muito difícil gravar. Porque minha casa tá em construção. Tá ampliando a minha casa e reformando. E aí é quase impossível gravar. Com tanto barulho, tanta poeira, tanta correria. Mas eu tô tentando, juro pra vocês, tá? Aí eu tava dando uma seladinha. Nas laterais do narizinho. E eu peguei e passei iluminador. Não apareceu aí, mas eu passei iluminador. E agora eu tô fazendo a parte dos olhos de baixo. Um pincelzinho macio. A mesma cor de sombra. E esfuma ali embaixo. E junta com a parte de cima. Eu gosto dessa sombra sempre puxada pra fora. Eu acho que valorizo o modelo do meu rosto. Eu acho que valorizo os meus olhos. Mas se você não gosta, pode fazer arredondadinho. Pode fazer amendoado. Sem problema nenhum, tá? Você tem que descobrir o que te valoriza. O que te faz se sentir bem. E aí eu vim, apliquei a máscara de cílios. A minha favorita é a de Colossal. Que tem essa curvatura e é bem fininho. Eu acho que ele penteia muito bem, sabe? E aí eu apliquei embaixo e em cima. E depois eu apliquei cílios postiços. Só que acontece. A pessoa aqui esqueceu de passar delineador pra tampar, fazer acabamento dos cílios postiços. Então vocês me perdoem, tá? É porque nem sempre aparece. Passei o batom da vida. Que a gente vê um batom favorito pro dia a dia. Que é o batomzinho da FENZ. Ele custa um real. Juro. Ele é hidratante. E eu nunca mais achei dele pra comprar. E ele tem essa corzinha assim que super combinou com essa maquiagem. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que em outubro vai vir muitas maquiagens artísticas, tá? Então pode mandar sugestões aí de make artística. Sempre com um produtinho fácil acesso. Que você já tem em casa. Pra você poder curtir aí as suas festas. As fantasias de outubro. Tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!